Chegou a sua vez de virar chefe por um dia e sem deixar a batalha do dia a dia. Você deve estar pensando, muito difícil depois de um dia ocorrido? Mas calma, com Gomes da Costa vai ser fácil cozinhar. Também com a sardinha mais deliciosa que eu já provei, vai que vai. Dá pra fazer um monte de receitas saborosas e práticas. E olha só, gente, essa receita maravilhosa aqui. Não é bom demais? Olha só, eu não tô resistindo. Não, calma, deixa eu provar. Hum! Hum! Hum, gente, mas tá bom demais, delicioso. Imagina, depois de trabalhar, fazer mercado e pagar as contas, você ainda preparar um jantar gostoso com as sardinhas Gomes da Costa. Ó, não é pra qualquer um, hein? Entre agora mesmo em gomesdacosta.com.br e confira mais de 350 receitas. Você ainda vai encontrar dicas deliciosas no Facebook, Instagram, ah, e também no YouTube da Gomes da Costa. Ó, só tem coisa deliciosa. Assim, você vai que vai. Vai com o Gomes da Costa. Vai com gosto! Olha aí! Olha aí!